Gente, estamos na área outra vez e a gente vem agora para completar as informações sobre as características dos principais grupos animais invertebrados. Devemos nos lembrar que já tivemos um encontro onde nós fizemos uma apreciação a respeito dos poríferos, dos selenterados, dos plateumintos, nemateumintos e nós vimos também aspectos gerais dos molúxicos. Vimos características gerais desses grupos e vimos até detalhes a respeito de como era a estrutura de aparelho digestivo, o tipo de respiração, o tipo de excreção. Nós agora estamos para fazer o mesmo tipo de análise, só que referente aos demais grupos de animais invertebrados que nós ainda não tivemos oportunidade de analisar. Estamos lembrando vocês de que também existem no grupo dos invertebrados animais, os anelídeos, os artrópodas, os equinodermas e esse material objetiva fazer algumas reflexões justamente a respeito desses grupos. Fim dado essa reflexão, teremos passado pelas características características gerais de todos os grupos invertebrados animais. Para que a gente possa fazer uma organização dessas ideias, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse material que eu enviei para vocês, esse é o material que deve orientar a nossa reflexão de hoje e eu queria que vocês percebessem o seguinte, olha, ô Marquinhos, você podia ter mandado esse material para a gente antes da nossa avaliação, né? É que na verdade, nós tivemos uma aula com vocês onde o que está aí, vocês escreveram, vocês fizeram anotações no caderno de vocês. Como a gente fez essa aula já há umas duas semanas, já passou a avaliação, assim, a cara, deixa eu dar um papel só, um documento só, em que toda a diversidade animal está organizadinha para esses meninos. Vocês vão ver que não tem novidade, tem tudo aí. Está no material de vocês, que vocês anotaram, acompanhando a aula que nós demos a respeito disso para vocês. Então, se vocês olham esse material, vocês vão ver que não tem lá novidades. Novidades, novidades não. Deixa o Marquinhos só se organizar aqui para que a gente possa trabalhar direitinho com vocês. Eu queria que vocês percebessem o seguinte, que nesse material que está aqui, nesse material que está aqui, reparem, a gente apresenta características gerais dos animais e logo depois disso, a gente começa a analisar filo por filo. Os poríferos, os quinidários ou selenterados. Vamos lá em cima, nessa folhinha mesmo, só para a gente poder mostrar para vocês. Olha, uma figura bonita dos quinidoblastos que nós temos aí, olha na coluna da direita. Os quinidoblastos, os selenterados. E aí, a gente continua falando com vocês que existem os plateumintos, os nemateumintos ou asqueumintos. E atenção, porque agora aparece na nossa tela o primeiro grupo animal que eu estou querendo analisar com vocês dos invertebrados nessa nossa aula de hoje. Ô Marquinhos, eu estou vendo aí que a letra E é o filo dos anelídeos. E eu já percebi na tela que a letra G é filo, molúscos. Isso aí que você está dando para a gente está em ordem de evolução? Sim! Ué, não entendi. Nós estudamos molúscos, não foi antes de anelídeos? Só estamos estudando anelídeos agora? Ô gente, isso aí só expressa que a ciência é um processo em formação. Discute-se muitas coisas. Eu, particularmente, Marquinhos, quando estou organizando o estudo dos animais, eu sinceramente prefiro essa organização evolutiva que esse meu material aí está apresentando para vocês. Em escala de evolução, não é o Marquinhos não. Então, eu e alguns pesquisadores que existem por aí, nós preferimos considerar que a ordem de evolução dos grupos animais seria porífero, selenterado, plateuminto, nemateuminto, vermes esses dois últimos. Imediatamente viria um outro grupo de verme, anelídeos, para depois vir o molúscos, artrópoda e equinoderma. Alguns outros autores preferem colocar o molúscos antes dos anelídeos. Os autores da apostila com a qual vocês trabalham, preferem colocar o molúscos antes do anelídeo. Mas se eu falasse do anelídeo, vocês iam ficar sem o molúscos para poder fechar aquele capítulo? Não tem problema. A ordem dos tratores não altera o viaduto. A gente mostra primeiro o molúscos para eles, mostra depois os anelídeos. E essa briga de quem é mais evoluído, se é o anelídeo ou se é o molúscos, não é briga para nós não, gente. Isso é briga para cachorro grande. Larga essa porcaria para lá e, sinceramente, nem vai fazer diferença em provas de vocês. As bancas sabem que isso não é consenso entre pesquisadores, porque vão taxar um negócio para vocês. Só quero que vocês entendam. Se uma banca disser que anelídeo é mais evoluído do que molúscos, essa banca está pensando igual à banca do plural, do PH, que orientou as apostilas de vocês. Se vocês encontrarem um outro material, uma outra questão, onde diz que os molúscos são mais evoluídos do que os anelídeos, aí essa é uma outra corrente de pesquisa, de pesquisadores, com a qual o Marquinhos prefere andar. Quem é o certo, Marquinhos? Rapaz, sinceramente, eu sou peixe pequeno para entrar nessa briga. Quem briga nisso daí são os pós-dóctors na organização de classificação dos animais. Mas, tadinho do Marquinhos, Marquinhos ainda tem que estudar muito para poder ter condições de discutir com essa turma. Larga para lá, isso não interessa para nós, não. Interessa sabermos características que os molúscos têm, nós já vimos. Características que os anelídeos têm. E aí, convido-vos a dar uma olhadinha no nosso material. Estamos aí com os anelídeos na nossa frente, e se você olha o nosso texto, você vai ver escrito aí. Anelídeos são vermes cilíndricos, que têm o corpo dividido em anéis. Atenção, porque essa é uma característica, uma lascada de importante. Quando o pH coloca o anelídeo depois dos moluscos, é por causa dessa característica aí. Eles são vermes que têm o corpo dividido em anéis. Isso é um fenômeno embriológico, chamado de metameria. Marquinhos, o que é metameria? Anota aí no cantinho das suas anotações. Metameria é o corpo todo dividido em anéis. Pedaços do corpo que vão se repetindo ao longo da estrutura corpórea desse organismo. Isso é metameria. Tem três grupos animais que desenvolvem metameria. Anelídeos, artrópodas, e nós vamos ter ainda os cordados que vão ter metameria. Repara, quem dá muito valor para esse aspecto de metameria, aproxima os anelídeos dos artrópodes, que é logo depois do outro grupo que eu vou trabalhar com vocês. É o caso do pessoal do pH. Entende? Eles dão valor a esse aspecto. E aí, jogam um molusco menos evoluído, porque não tem metameria, o corpo dele não tem segmentações, joga para antes do anelídeo. E depois vem o anelídeo com metameria, que é um aspecto de evolução importante, que vai ser repetido pelos artrópodas, não vai acontecer com equinoderma, equinoderma é um negócio que a gente tem que falar separado depois, e aí vai se repetir outra vez, com o supra-sumo da evolução dos animais. Quem são eles? Os cordados. Então, a metameria é um aspecto embriológico importante, que muda o foco da classificação dos animais para alguns autores. A metameria acontece em três grupos animais, anelídeos, crustáceos e cordados. Queria chamar a atenção de vocês, que é fácil a gente ver esses anéis no corpo de uma minhoca. Você consegue ter a lembrança do corpo da minhoca todo dividido em anéis? Anéis que vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Um verme com o corpo segmentado, um verme cilíndrico com o corpo segmentado, são os anelídeos. Marquinhos, quem são eles? Olha, esse grupo dos anelídeos está dividido em três principais subgrupos. O grupo dos anelídeos oligoquetas, os poliquetas e os aquetas. Eu tenho que saber, Marquinhos, esses subgrupos dentro dos anelídeos? Olha, gente, tem questões por aí que cobram isso de vocês, sim. Quem sai para a FUVEST tem que estar lembrando disso. Quem sai para a UNESP tem que estar lembrando isso. Quem pega as PUCs, seja Rio, São Paulo, Campinas, Minas, tem que estar lembrando isso. Vestibulares isolados da nossa área. Ah, Marquinhos, eu vou querer fazer Severino Sombra. Ah, eu vou querer fazer a FESO, Serra dos Órgãos. Ah, eu quero tentar uma vaga na Souza Marques. Esses vestibulares isolados, comum você ter lembrança disso daí também. Tá certo? Então, os anelídeos são divididos em três importantes grupos. Os oligoquetas, os poliquetas e os aquetas. Que diferença que tem, Marquinhos? Olha no nosso texto. Oligoquetas. Você gosta de analisar etimologia de palavra? Óligoquetas. Óligoquetas. Quetas. Cerdas. Cerdas. Do jeito que você quiser falar. A minha escova de dente tem cerdas finas e macias. Se você gosta de escovar o seu dente com uma escova que tem cerdas duras, firmes... Então, gente, não faz diferença. Cerdas são estruturas filiformes, iguais àqueles que tem na nossa escova de dente, e que não tem nenhuma articulação. Se você pegar a minhoca, minhoca tem cerdas. Ah, Marquinhos, eu não consigo ver cerdas em minhoca. Faz o seguinte, pega a minhoca com uma lupa, um instrumento de aumento de imagem, você vai ter condições de perceber as poucas, óligo, poucas, quietas, cerdas, que eu vou encontrar no corpo, na parte externa das minhas minhocas. Elas têm poucas cerdas, são óligoquetas. Atenção, se você olhar... Marquinhos, essas quietas, as cerdas, elas são assim, patas? Não! É só o que eu falei pra você, uma estrutura filiforme. A verdade é que isso favorece a locomoção da minhoca, por exemplo. Porque a minhoca, ela quando vai fazer os seus movimentos vermiformes, ela fixa uma cerdas na parede do tubo que ela está escavando no solo e puxa o resto do corpo. Fixa essa ceda do outro lugar e puxa o resto do corpo. Fixa essa e puxa. Fixa essa e puxa. As cerdas favorecem a locomoção das minhocas nas galerias que elas vão escavando debaixo da terra. São estruturas de locomoção? Não exatamente. São estruturas que são auxiliares na locomoção dela pra poder ir ajudando a fixá-la dentro da galerinha e ela ir puxando o seu corpo nos movimentos vermiformes. Tá bom? Se a minhoca é óligoqueta, vocês podem encontrar, se vão à praia, com o nereis, nereida. Eu não trouxe imagem dele pra vocês. Qualquer um que quiser clicar lá no tio Google. Nereis. Imagem. Rapaz, mas vai aparecer um monte de minhoca cabeluda. Elas são cabeludas. Tem um monte de cerdas. Monte. Muitas. Poli. Cerdas. Quetas. São poliquetas. O nereis ou nereida vai ser diferente de um óligoqueta, uma minhoca, porque tem muitas cerdas externamente no seu corpo. É uma curiosidade. Todos os poliquetas são aquáticos marinhos. Olha, difícil a gente poder fazer algumas observações como essa. Isso marca algumas coisas em provas de vocês. Falou de grupo animal exclusivamente marinho, aquático, rapaz, vocês vão ver que ou vai ser o tal do poliqueta, ou vai ser um equinoderma que eu ainda vou falar pra vocês. Poucos grupos animais têm características tão bem definidas. Dentro dos anelídeos, não são todos os anelídeos. Os poliquetas dentro dos anelídeos são exclusivamente marinhos e aquáticos. Que outra característica é a exclusividade deles? Tem muitas cerdas na parte externa do seu corpo. Nereis, nereida, é um exemplo. E, finalmente, chama a atenção de vocês para o terceiro grupo dos anelídeos. São os aquetas. Óligoquetas, óligopoucas, poucas cerdas, minhoca. Poliquetas, polimuitas, quetas, cerdas, o nereis, muitas cerdas. A, prefixo de negação, não tem. Não tem o quê? Cerdas. Aquetas, sem cerdas. Quem é assim, Marquinhos? Uma minhoca careca. Mas onde eu vou encontrar uma minhoca careca? Vocês já ouviram falar em sanguessuga? É um verme anelídeo, que é um parasita externo, um ectoparasita. Gruda no seu hospedeiro, externamente, e começa a chupar sangue. Se você pegar uma sanguessuga e der uma ampliada numa lupa, você não vai encontrar cerdas do lado de fora do corpo dela. Ela é um. um anelídeo aqueta. Em algumas bancas, pode ser chamada também de irudíneos, o grupo do qual ela faz parte. Quem são os aquetas? Anelídeos que não possuem cerdas. Podem viver na água ou podem ser parasitos. Quem é um bom exemplo pra gente? Justamente, a parasita sanguessuga. Fechou? Olha, eu ainda vou complementar aspectos de anelídeos em um quadro que eu vou mostrar no final da aula pra vocês. Mas aqui, eu queria que ficasse claro pra vocês. juntando a informação de hoje com a informação da outra aula que a gente deu sobre invertebrados, o que é bom eu lembrar? Existem três tipos de vermes. Os vermes que são achatados dorso-ventralmente. Plateomintos, né Marquinhos? Os vermes cilíndricos que não têm segmentação. Nematheomintos, não é Marquinhos? E eu agora estou completando a sequência dos vermes. Vermes cilíndricos com segmentação no corpo. Anelídeo. Demais características, como é que é o tubo digestivo? Como é a respiração? Como é que é a estrutura de excreção? Aspectos embriológicos? Eu ainda vou mostrar na aula de hoje pra vocês um quadro com essas características. Estou passando de passagem. Se a gente vai na sequência aqui, é aquela historinha que o Marquinhos já tinha falado com vocês na aula anterior. São as características dos moluscos. Já tínhamos falado disso pra vocês. Que eles são divididos em gastrópodas, cefalópodas, pelecípodas, escafópodas. Vocês se lembram dessa história? Pois a gente chega pra analisar depois dos anelídeos, na sequência do nosso livro, os artrópodas. Esse grupo é quente. é o maior grupo dos animais todos que nós conhecemos. Quando eu vou falar de artrópoda com vocês, eu tenho que estar aqui, no mano a mano, pertinho, pra vocês poderem prestar atenção. Esse é o grupo animal que mais tem cobrança em provas de vocês. Não se entra em prova sem saber características dos artrópodas. Isso porque os artrópodas são divididos em cinco importantes grupos. Quem são os cinco importantes grupos? São classes. A artrópoda é um filo. O filo artrópoda é dividido em cinco importantes classes. Vamos fechar, então, em cinco grupos. Quem são mesmo, Marquinhos? As cinco importantíssimas classes nas quais nós dividimos os artrópodas. Dividimos em insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodas e quilópodas. Se você não anotou agora, no texto que eu vou mostrar pra vocês, esses nomes vão aparecer e eu vou precisar fazer alguns comentários sobre esses grupos com vocês. Mas antes de eu sair pro compartilhamento de tela com vocês, eu gostaria de chamar a atenção de vocês pra uma coisa. Os artrópodas têm três características básicas que vão ser de todos os artrópodas. Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, quilópodas, diplópodas, todos têm três características básicas. Primeira, eles possuem patas articuladas. É daí que vem o nome do filo. Artroarticulados. Podos, pés. Eles têm pés, patas articuladas. Marquinhos, quem tem pata articulada? Será que você consegue ter lembrança das articulações todas que tem na pata de uma barata? Ah, não dá tempo, né? Mete o chinelo em cima, né? Quer ver o que tem lá, né? Presta atenção na imagem de uma barata. As patas são todas articuladas, toda dividida em um monte de pedacinhos e tem articulações. Os insetos têm patas articuladas. Dá pra você lembrar de uma aranha? A aranha tem as patas todas articuladas. É um artrópoda. E se você for atrás de um siri? Caraca, maquinha, a pata dele é cheia de articulações. Patas articuladas. Insetos, aracnídeos, crustáceos. Vocês ainda vão ver a lacraia, um quilópoda, um diplópoda, o gongolo. Todos os artrópodos têm patas articuladas. Segunda característica que todos os artrópodos vão ter. Todos os artrópodos têm um exoesqueleto de quitina. Não entende isso, Marquinhos? Exoesqueleto. Um esqueleto externo. Vamos imaginar uma coisa? O neném nasceu. O neném tá aí com três meses. Com três meses o pai quer que o moleque fique em pé. A gente, criança nenhuma fica em pé aos três meses. O corpo tá tudo molinho, você coloca em pé e ele cai. Coloca em pé e ele cai. Ele não aguenta o corpo dele. Ele não tem uma estrutura ainda orgânica que lhe dê sustentação no seu corpo. Mas essa é a minha Carolina. Essa é a minha primeira filha. E a minha Carol é uma Paluma. Paluma fica em pé aos três meses. Vamos, Carol. Vamos ficar em pézinha aqui em cima da cama. Bota ela em pé e ela cai. Bota ela em pé e ela cai. Paluma. Carol, você é uma Paluma. Vai ficar em pé aos três meses. Levo a bichinha até um posto médico e manda engessar. Do pescoço pra baixo. A bicha ficou toda durinha engessada. Bota lá em cima da cama. Não falei que Paluma fica em pé aos três meses? Isso. Carolzinha durinha aos três meses. Mas você pode imaginar que a minha Carol vai crescer dentro do gesso? Caraca! A minha filha tá querendo crescer dentro do gesso? Querendo crescer, querendo crescer. O gesso não deixa mais. Ela tá ficando... Essa é a dificuldade que todos os artrópodos têm. Logo que eles nascem, eles fazem um esqueleto externo pra eles. Eles secretam uma substância em volta do corpo deles todo que é um polissacarídeo, é um açúcar chamado quitina. Só que quando eles secretam, aquela porcaria tá molinha. Mas com poucos minutos, aquilo endurece, endurece, endurece e vira uma armadura. Que não é de gesso. É de quitina. E acontece que aquela porcaria não vai deixar o bicho crescer. Ele tá precisando crescer, ele tá precisando crescer, ele vai ficar entalado. Todos os artrópodas têm esse exoesqueleto de quitina. Uma maquinha, uma agonia a vida deles. Eles vão ficar entalados nesse troço? Não. De tempos em tempos, eles rasgam pela parte de trás o exoesqueleto e saem de dentro dele, completamente pelado. Aí, não tem mais o exoesqueleto? Ele cresce. Faz um outro exoesqueleto pra ele, uma outra secreção de quitina. Endurece. E ele agora vai ficar um tempo com aquele exoesqueleto. Até a hora que... Caraca, tô ficando entalado outra vez, tô ficando entalado. Rasga atrás. Sai de dentro daquele esqueleto. Tá todo peladão. Cresce. Secreta o outro exoesqueleto. E assim é a vida dos artrópodas. Lembra que eu falei pra vocês que eles têm três características? Primeira, patas articuladas. Segunda, exoesqueleto de quitina. Terceiro, pra crescer, ele tem que trocar o esqueleto. Faz um fenômeno chamado muda ou equidize. Troca do exoesqueleto. Mas como é que é isso? Será que você tem lembrança da casca da cigarra que você pega na árvore? Foi uma cigarrinha que estava entalada dentro de um exoesqueleto. Rasgou as costas dele. Saiu de dentro dele. Não precisava mais daquele exoesqueleto. Deixou ele lá pendurado na árvore. Saiu do exoesqueleto. Ficou peladona. Ela precisava se proteger. Secretou outro exoesqueleto. Em minutos. Aquilo faz uma carapaça em volta. Isso é proteção pra ele, gente. E saiu. Andando pela árvore. Até a hora em que ela percebeu. Meu Deus, estou entalado outra vez dentro dessa armadura de quitina. Rasga. Sai. Faz outra muda. Outra troca de exoesqueleto. Quais são as três características básicas que todo artrópoda tem? Todo artrópoda tem três características. Patas articuladas. Exoesqueleto de quitina. E, naturalmente, pra crescer, troca esqueleto. Faz muda ou equidize. Se a gente volta no nosso material outra vez, a gente tem a oportunidade de ver. Repara. Tá aqui no nosso rodapé. Essas características que nós estávamos analisando com vocês. Peraí que uma. Quem tá precisando? Dá uma aqui, vai. Ah, é porque tá no finzinho. Acabei o papel. O papel tá indo lá em cima. Antes de eu virar lá pra cima, olha o que são características dos nossos artrópodas. É um filo muito bem adaptado no planeta. Gente, é o maior filo animal. Eu falei pra vocês. Cai pra danar em prova. Pra vocês terem uma ideia, são tantos, tantos, tantos artrópodas que eles representam praticamente metade da diversidade animal que nós conhecemos no planeta. Tantos que foram divididos em cinco classes. Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodas e diplópodas. Cinco. Todos com aquelas três características básicas. O Marquinhos vai precisar, então, é na verdade, ah lá, eu vou precisar, é subir. Olha aqui, que coisa. Eu não tenho conta de quantas vezes esse gráfico que vocês estão vendo aí aparece em provas, em questões perdidas Brasil afora. Esse gráfico faz uma comparação entre... Esse gráfico faz uma comparação... Peraí que eu tenho que achar aqui onde é que eu estou. É isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. É lá esquerda. É isso que eu quero. Pronto. Olha aqui, gente. Esse gráfico aqui, ele tá mostrando pra gente na curva azul. Os animais todos crescem ao longo do tempo assim. Em um tempo zero que a gente nasce qualquer, a gente nasce pequenininho. E a gente vai crescendo. Repara que essa vertical aqui, o eixo das ordenadas, tá mostrando o crescimento do animal. À medida que o tempo vai passando, o animal vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que chega uma hora... em que os animais param de crescer. Essa é a curva de crescimento dos animais de uma forma geral. Os insetos têm uma curva de crescimento diferente. E isso cai em prova. Eles não crescem como essa linha azul. Eles crescem como essa linha toda segmentada. Não entendo, Marquinhos. Aqui nasceu a minha cigarra. A minha cigarra nasceu sem a casca. Sem a proteção. Ela aproveita e dá logo uma crescida. Não tem casca. Aí, aqui nesse momento, ela secreta o exoesqueleto dela. Sabe o que vai acontecer agora? Ela vai ficar um tempo rigorosamente com o mesmo tamanho. Até a hora que ela ficar entalada. Na hora que ela ficar entalada, meu Deus, tá ruim, tá ruim. Rasga a casca e sai de dentro da casca. Ela cresce. E aí, meu Deus, eu não posso ficar desprotegida. Minutos depois do crescimento dela, ela já secreta outra vez a casca. Endurece. Vai ficar um tempo sem crescer. Até a hora que ela tá entalada lá dentro outra vez. Preciso crescer. Rasga, cresce e vai ficar outra vez um tempo com o mesmo tamanho sem crescer. Porque o exoesqueleto não deixa ela crescer. Vocês reparem que os artrópodas não crescem assim, olha, conforme crescem os animais. Eles crescem aos saltos. Pei, pei, pei. Eles crescem aos saltos. E eu queria que vocês percebessem. O que aconteceu aqui, antes do crescimento? Uma troca de exoesqueleto. Uma muda. O que aconteceu aqui? Outra muda. Outra troca de exoesqueleto. Isso é que permite o crescimento. A troca aqui permite o crescimento. Deu pra entender como a curva de crescimento dos animais todos comporta-se de uma forma e dos artrópodos se conforma de outra? Comporta de outra? Por quê? Por causa do seu exoesqueleto. Olha, essa aí aparece em provas de vocês. Não deem mole pra elas não. Tá legal? Nesse nosso material aqui, eu ainda não estou fazendo nenhuma consideração de distinção entre os insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodas e diplópodas. Registrei que eles existem. Em um outro momento, eu vou trabalhar com vocês as diferenças que existem entre esses artrópodas. Estou indo pra nós analisarmos o nosso último grupo de invertebrados que eu gostaria de considerar com vocês. Estou querendo chamar a atenção de vocês agora para os nossos equinodermas. Eles representam o grupo animal mais evoluído em meio aos invertebrados. Na escala de evolução, eles estão no último lugar. Caraca, Marquinhos! Esse grupo é top! Deve ter tudo muito melhor do que os outros invertebrados todos, não é? Não! Esse grupo é uma bosta! Esse grupo é uma encrenca do inferno! Esse grupo, eu falo assim, eles são... Eles são nocebos! Eles são do jeitinho! Rapaz, se eu pudesse comprar algum grupo animal com brasileiro, eu ia dizer assim, Os equinodermas são brasileiros. Tem um potencial louco, tem um potencial louco, mas tudo que ele puder fazer, fazer, tudo que ele puder fazer, dando um jeitinho, ele faz e dá um jeitinho. Resultado? Tudo nele é simples. Mas por que eles estão no topo da evolução? Por causa de uma característica embriológica que eles têm. Eles são animais deuterostomados. Eu vou chamar a atenção de vocês depois para isso. É essa característica, a deuterostomia, que vai fazer com que eles sejam mais evoluídos, considerados mais evoluídos do que todos os animais invertebrados. Ainda vou voltar nesse ponto. Queria que vocês soubessem que, nesse grupo dos animais que dão um jeitinho nas suas atividades metabólicas, nós temos a estrela do mar, o ouriço do mar, a serpente do mar, o lírio do mar, o pepino do mar, a bolacha da praia. Ô, Marquinhos, todos eles você falou do mar, do mar, do mar, do mar, e falou da praia, que é mar também. Essa é uma característica típica desse grupo. Eles são exclusivamente marinhos. Todos exclusivamente marinhos. Hoje eu já falei para vocês, de um grupo animal, não é um filo inteiro, é só uma classe, em que todos são aquáticos marinhos. Ah, Marquinhos, você não está falando dos poliquetas anelídeos? Agora, quem são todos animais aquáticos marinhos e representam um filo inteiro? Os equinodermas. Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, lírio do mar, bolacha da praia, todos. Ô, Marquinhos, além desse grupo ser exclusivamente marinho, que outra característica eles têm? Cara, eu quero que vocês, nesse material de vocês, grifem isso aqui. Eles apresentam um sofisticado sistema hidráulico. Eles têm um sistema ambulacral. Essa figura aqui mostra uma exclusividade dos equinodermas. E é justamente esse troço que eles inventaram. Olha o que é a sofisticação desse grupo. Eles inventaram, ninguém mais tem isso. Eles inventaram um negócio tão maneiro, tão maneiro, tão maneiro, que permitiu eles simplificarem a vida inteira deles. Eles inventaram. Ô, Marquinhos, o que é isso que você está mostrando aqui? Você pode imaginar pegar um ouriço do mar e tirar todos os espinhos dele? Aí você fez um ouriço careca, uma bolinha careca. Estão imaginando isso? Agora que essa bolinha estiver careca, corta essa bolinha. E você está vendo o corte de um ouriço do mar. Você está tendo condições de ver dentro do ouriço do mar. E aqui dentro do ouriço do mar, a gente consegue ver o que é exclusividade dos equinodermas. O seu sistema ambulacral. O que é esse sistema ambulacral, Marquinhos? Eles desenvolveram um sistema de água que passa por dentro do corpo deles inteiro. Caraca, que interfere num monte de coisa. Como assim, Marquinhos? Olha, bem aqui na parte de cima de todos os equinodermas. Eu estou analisando no ouriço do mar. Mas todos os equinodermas vão ter isso. Nós vamos encontrar um troço chamado placa madrepórica. Isso aqui também é chamado de madreporito. É uma estruturazinha, uma plaquinha, que tem um buraquinho no meio dela. Se você entrar naquele buraquinho, você entra num canal. E esse canal vai ter vários outros canais que vão distribuir água por toda a superfície do corpo desse animal. O sistema ambulacral desses animais constitui-se de um conjunto de vasos que nascem no madreporito lá em cima. E desse madreporito, vários canais vão se ramificando por todo o corpo do bicho, debaixo do seu revestimento externo. Isso aqui vai constituir os canais, o sistema ambulacral desses animais. E o detalhe é que se você entra por esses canais de água, o canal de água vai morrer na base, por exemplo, olha aqui, olha, de um espinho. Eles tiraram os espinhos desse lado daqui e colocaram os espinhos só do lado de cá. Esse sistema de canal que está vindo aqui com água desse lado aqui, olha aqui, olha aqui, olha. O madreporito está aqui, esse é o canal de água que vem descendo, vem descendo, vem descendo, até que aqui ele encontra um canal circular de onde saem canais radiais. E aí a água pode ir até na base de todos os espinhos, por exemplo. Então o que o bicho faz? Se ele bota muita água dentro desse sistema ambulacral, ele consegue controlar a pressão da água na base de um espinho. Se dá mais pressão ou dá menos pressão, o espinho pega e mexe, vai para um lado e vai para o outro. Se dá mais pressão ou se dá menos pressão, o espinho então se mexe. Marquinhos, espinho de oriço do mar não mexe. Eu vou pedir que vocês, o dia que encontrarem um aquário de água salgada, para e observa o ouriço do mar dentro da água. Você vai ver que o espinho dele se mexe. A água entra pelo madreporito, vai até o canal circular e dele sai por canais radiais e a água vai até na base dos espinhos. E os espinhos se mexem. Quer dizer que esses animais já inventaram um sistema de defesa para eles, que são esses espinhos se mexendo. Quem é o peixe? Quem é o animal que quer encarar aquela montoeirada de espinho do ouriço do mar, que ainda se mexe? Vem, vem. Quer encarar? Quer encarar? Repara que o sistema ambulacral vai interferir no sistema de defesa do corpo desses animais. Ainda não dá para ver a olho nu. Mas com uma lupa, você tem condições de enxergar por entre os espinhos. Deixa eu ver se ele botou aqui para nós. Ele não botou nenhuma para nós. Mas a gente consegue perceber umas pedicelárias. Eu não vi pedicelária em nenhum lugarzinho aqui, não tem pedicelária, não tem. O que são as pedicelárias? Pedicelárias são umas estruturas que na pontinha delas, elas têm umas pinças assim. Não dá para ver a olho nu. Mas com uma lupa, a gente consegue perceber, por entre os espinhos do ouriço do mar, as pedicelárias. Conforme o sistema ambulacral joga água dentro da pedicelária, a pedicelária abre ou a pedicelária fecha. A pedicelária abre, a pedicelária fecha. Sabe o que acontece? As pedicelárias, olha aqui na figura comigo, entre os espinhos, uma abre, pinça, uma partícula orgânica. Passa para uma outra pedicelária, passa para uma outra pedicelária, passa para uma outra pedicelária, para uma outra, para uma outra, a comida entra na sua boca. Os animais equinodermas são péssimos em locomoção. Péssimos. Vocês já viram algum ouriço do mar nadando de braçada? Vocês já viram alguma estrela do mar nadando? Os equinodermas têm pouca capacidade de locomoção. Eles têm uns pés ambulacrais, ainda vou falar deles para vocês, mas que dão pouca capacidade de locomoção. Então, na verdade, as pedicelárias ficam pegando qualquer partícula orgânica e fica presa no meio dos espinhos. Pinça e traz, 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 joga no interior da boca e essa porcaria vai ser digerida aqui. Estão vendo aqui em cima? Aqui tem a placa madrepórica e o ânus está do ladinho dela. Os restos, os dejetos saem por cima. Ele pega a comida por baixo, é tudo digerido aqui e sai lá por cima o resto da comida. Esse é o aparelho digestivo dele. Mas queria que vocês percebessem uma coisa que eu tinha dito para vocês. Esses animais são espertos demais. Eles inventaram um sistema hidráulico que interfere na defesa, mexe os espinhos e impõe o maior respeito frente aos outros animais. Eles têm esse sistema ambulacral que permite captura de alimento para eles. Eles têm esse sistema ambulacral que lhes permite caminhar. Uma porcaria, locomoção deles. Mas eles conseguem fazer isso. Alguém já deve ter pego uma estrela do mar, virou a estrela do mar de cabeça para baixo e viu um monte de pezinhos se mexendo. Aqueles pezinhos são pés ambulacrais. Sabe como é que aqueles pezinhos se mexem? Água entra dentro deles e faz com que eles se movimentem. Eles conseguem se locomover mal, mas se locomovem com os pés ambulacrais. Lembra que o Marquinhos falou para vocês? Esse grupo é brasileiro. Tem potencial. Inventaram um sistema ambulacral que é mágico. Quando eles inventam o sistema ambulacral, um monte de outras coisas. O equinoderma consegue simplificar por causa desse sofisticado sistema hidráulico que ele tem dentro deles, que se chama sistema ambulacral. Que mexe espinhos, pedicelárias, pés ambulacrais e ainda vai interferir em outras atividades que eu vou mostrar para vocês. Quem são os equinodermas? Um grupo de animal tipicamente aquático. Um grupo de animal que é aquático marinho. Que tem tipicamente sistema ambulacral. Que interfere em um monte de atividades. Quem são eles? Mesmo os Marquinhos. Olha! Eles são estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, serpente do mar, lírio do mar, bolacha da praia. Que são divididos nessas classes. Asteróide, equinóide, holoturoide. Eu tenho que saber esses nomes, Marquinhos? Gente, há uns 15 anos atrás, vocês precisavam saber. Agora eu vou dizer, tem que ser um vestibular muito chato para poder estar perguntando essas coisas para vocês. Mas, em segunda fase de UNESC, pode vir. Em algumas PUC, São Paulo e Minas, pode vir. Quem vai tentar uma prova para Unigran Rio, Duque de Caxias, Medicina, pode pegar um abacaxi desse. Mas, não é comum as pessoas perguntarem, ainda, quem são as principais classes de equinodermas, não. Gente, dei as principais características para vocês dos três grupos animais que eu desejava. Eu falei dos anelídeos, dos artrópodas e dos equinodermas. Se nós caminhamos até aqui, eu agora vou fazer a mesma jogada que eu fiz com vocês quando eu estava analisando poríferos, selenterados, plateumentos, anelídeos e moluscos. Eu mostrei um quadro com as características de digestão, respiração, circulação. Vou fazer a mesma coisa agora. Só que agora, vocês vão pegar um quadro todo completo. Estou mandando para vocês. Olha, esse quadro é show! Esse quadro tem organização de paluma. É quadro bonitinho para vocês. Vale ouro esse quadro que vocês têm. Organizadinho desse jeito aí, com as explicações que o Marquinhos deu para vocês. Nossa, nossa, nossa! Se vocês olharem, eu tenho todos os grupos animais aqui em cima. Ixi, ixi, espera aí que eu estou perdido nas minhas ferramentas aqui. Estou perdido. Achei o que eu precisava. Esse meu cursor colorido me faz falta. Eu preciso achá-lo sempre. Olha só. Aqui em cima eu tenho poríferos, selenterado, plateumento, nemateumento, anelídeo, molusco, artrópodo, equinoderma e tem até os cordados. Esse quadro está completo. Está bonito demais. Se vocês repararem, eles estão na sequência que o Marquinhos gosta de evolução. Ah, Marquinhos, é você quem gosta. Não, eu e um grupo de outros profissionais que trabalham biologia. Então, se vocês repararem, eu sou daquele grupo que prefere colocar o anelídeo na escala de evolução antes do molusco. A apostila de vocês coloca molusco aqui e depois é que vem os anelídeos, bem perto dos artrópodas, conforme eu expliquei no comecinho da nossa aula de hoje. Mas já disse que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Aqui estão os grupos animais. E se vocês repararem, aqui estão características para cada um desses grupos animais. Se vocês se lembrarem, eu fiz esse comentário na outra aula. Notocorda, tecido embrionário, cavidade do corpo, plastóporo, são aspectos embrionários. Vocês se lembram que o Marquinhos, quando falou dos outros grupos animais, eu falei assim, olha, alguns animais têm dois tecidos embrionários. Ectoderma e endoderma. São diblásticos, selenterados são. Marquinhos e os poríferos, lembra que eles não têm nem tecidos? Falei para vocês que os plateomitos são os primeiros que têm três tecidos. Ecto, endo e mesoderma. Quando eles inventam isso, foi tão bem inventado que todo mundo copiou. Todos dali para diante são triblásticos. Todos. Lembra que o Marquinhos falou para vocês que os plateomitos têm três tecidos, mas o corpo deles é compacto. Não tem nenhum buraco dentro do corpo para poder guardar órgãos. Isso não é bom. Eles não têm nenhum buraco, eles não têm seloma. Eles são acelomados. Sem seloma. Aí eu falei para vocês, na escala de evolução, os nemateumitos perceberam. É bom eu ter buraco no meu corpo para eu poder colocar órgãos especializados. Os nemateumitos inventaram um buraco. Já conseguem ter órgãos. Só que esse buraco não é um buraco perfeito. Um buraco perfeito é o que a gente chama de seloma. Uma cavidade revestida de mesoderme por todos os lados. Esse conceito é importante. O que é seloma? Cavidade revestida de mesoderme por todos os lados. A cavidade que os nemateumitos têm não é revestida de mesoderma por todos os lados. Por isso a gente fala que é um falso seloma. Um pseudo seloma. Quebra o galho, mas não dá a eficiência do seloma. Quem vai ser o primeiro animal triblástico que vai ter seloma? Olha, anelídeo vai ser o primeiro selomado. Na outra aula, quando a gente analisou com vocês o molusco, eu falei que o molusco era selomado. Então, para quem acha que o molusco vem primeiro, quem é o primeiro animal selomado? O molusco. Para quem acha que o anelídeo vem primeiro, quem é o primeiro selomado? Anelídeo. Ninguém vai perguntar para vocês quem é o primeiro selomado. Ou se perguntar, na resposta nunca vai ter coincidência desses dois. Vai ter um ou outro. O que vai te dar segurança na sua resposta. Certo? Daqui para diante, essa cavidade é tão eficiente que todo mundo copiou. A artrópoda, a equinoderma, os cordados, todos são selomados. Aí é que vai aparecer uma outra característica embriológica que vai fazer com que os equinodermas sejam considerados animais mais evoluídos do que todos os outros para trás. Reparem que eles são deuterostômios. Quem vem depois, os cordados, também são deuterostômios. Isso é uma característica de evolução muito relevante. Todos antes são protostômios. O que é isso, Marquinhos? No desenvolvimento embrionário, alguns animais começam a formar o seu tubo digestivo pela boca. Formam a boca, depois formam a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino e quem é o último elemento do tubo digestivo que vai ser reproduzido? O ânus. Marquinhos, como ele começou a formar o seu tubo digestivo? Pela boca. Quem formou a boca que deu origem ao aparelho digestivo? Uma estrutura no embrião chamada blastóporo. Se o animal tem o seu blastóporo formando boca e depois vai formar todo o tubo digestivo, esse animal é protostômio. Isso acontece com selenterado, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molúgico, artrópoda. Todos eles. Uma estrutura embrionária chamada blastóporo forma a boca e depois é que o tubo digestivo é todo formado. No equinoderma, eles inventaram. Mas inventaram como? Aquela estrutura chamada blastóporo forma como primeira coisa do tubo digestivo não é a boca. É o ânus. Nós somos assim. Nós somos deuterostomados. O nosso tubo digestivo é feito de trás pra frente. Ele primeiro forma ânus, depois ele forma intestino, forma o estômago, forma o esôfago, a faringe e a última coisa que aparece no nosso tubo digestivo é a nossa boca. Somos animais deuterostomados. Ô Marquinhos, quem inventou isso? A genialidade dos equinodermas. Lembra que eu falei pra vocês que eles são geniais na hora que inventam o sistema ambulacral? Eles são geniais na hora que eles inventam isso. Ô Marquinhos, que diferença vai fazer? A verdade é que quem estuda isso lá para os doutores, lá para os pós-dóctors, quem estuda isso em fisiologia animal, consegue perceber que não só o sistema digestivo, mas um montão de outras coisas depois nos animais, passam a ser muito mais eficientes se o tubo digestivo começa a ser construído pelo ânus. Blastóporo embrionário forma ânus e do ânus forma, então, o aparelho digestivo. Quem são esses animais? Deuterostomados. Deuterostômios. Quem são os dois únicos grupos animais que são deuterostomados e por isso estão no topo da evolução? Isso é indiscutível. Equinodermas e cordados. Qual é o outro processo de formação de tubo digestivo? Ah, é a protostomia. Forma-se o tubo digestivo com o blastóporo formando boca. E a boca forma todo o tubo digestivo. São os animais protostômios, protostomados. Menos sofisticados do que os deuterostomados. Aspecto embriológico de uma importância louca. Isso cai em prova, tá, gente? Não esqueçam desse pedacinho da nossa aula. Depois volta o vídeo, grava direitinho essa fala nossa, escreve, faz a anotação, porque vale ouro essa pra vocês. Beleza? Aí, aqueles aspectos que vamos entrar na reta final, porque já temos uma hora de vídeo. Caraca! Olha só. Estamos falando com vocês, finalmente, das diferenças que tem. Se vocês repararem, os anelídeos vão ter tubo digestivo completo, como todos os demais animais. Se vocês repararem, olha, só o selenteirado tinha boca e uma cavidade gastrocele. Só os plateumintos tinham boca e um tubo digestivo que não tinha anos. Os primeiros a inventar tubo digestivo completo, nem mateuminto. Todo mundo copiou depois. Inclusive os animais que eu mostrei pra vocês hoje. Marquinho, a respiração. Tínhamos falado que tem animal que respira por difusão. Tem animal que respira pela pele. Tem animal que respira pela pele. Anelídeo respira pela pele. Tem respiração cutânea. Mas aqui, me faz uma gentileza. Coloca dentro desse buraquinho, no material de vocês. Os anelídeos poliquetas estão na água. Tem branquias. Eles também vão ter respiração branquial. Ó, Marquinho deu mole, não botou aqui não. Respiração dos anelídeos. Pela pele. E os que são aquáticos, também por branquias. Os poliquetas. Fechou? Os artrópodas. Rapaz, tem um sistema de respiração que a gente vai ter que ver depois com vocês. Todos os insetos respiram por traqueia. Todos os aracnídeos respiram por filotraqueia. Todos os crustáceos estão dentro da água. Quem está na água, respira por branquia. Se você quiser se antecipar ao nosso retorno, e quiser ver que diferença que tem a respiração traqueal e filotraqueal, dá uma olhadinha no livro de vocês, que vocês vão encontrar. A princípio, eu só quero enumerar. Insetos têm respiração traqueal. As aranhas, os aracnídeos, filotraqueal. E os crustáceos aquáticos, respiração branquial. Tá legal? Os equinodermas estão na água, respiração branquial. Eles resolvem tudo simples, muito simples na vida deles. Se a gente fala em circulação sanguínea, olha que legal, hein? Porífero não tem sangue, selenterado não tem sangue, plateuminto não tem sangue, nemateuminto não tem sangue. Olha que aspecto bonito dos anelídeos. Eles inventam sangue. E detalhe, isso é importante. A circulação fechada deles é parecida com um desses animais mais evoluídos que existem. Esse é um dos aspectos que faz com que alguns também coloquem os anelídeos depois dos moluscos, porque eles têm circulação sanguínea fechada. Esse é um aspecto de evolução que alguns pesquisadores consideram. Tá legal? O Marquinhos prefere dizer que o anelídeo é um verme com o corpo segmentado e deixam ele junto com os vermes, anelídeos e plateumintos. Alguns autores tiram ele daqui, jogam para depois de molusco e ele tem características evoluídas sim. Tá certo? Finalmente, esses aqui, perdi lá em cima, são os artrópodas. Todos têm circulação aberta. Os equinodermas têm circulação aberta. E os nossos cordados vão ter circulação fechada depois. Aqui na excreção é que existem uns detalhes de estruturas excretoras que a gente vai ter que ver isso depois com vocês. Quero que vocês saibam que os anelídeos têm nefrídeas para fazer excreção. Tinha dito para vocês já que os moluscos têm órgãos de bojanos. E olha a diversidade de estruturas de excreção que os artrópodas têm. Túbulos de malpigue, glândulas coxais, glândulas verdes. Eu tenho todos esses sistemas de excreção dentro dos artrópodas. E os moluscos, perdão, os equinodermas optaram pela simplicidade. Ah, faz difusão, vai passando de uma célula para outra, joga para fora. Está resolvendo isso. Eles são pregos, vão dando nó em tudo. Quando chegar lá no cordado, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Quando eu estiver falando de cordados, eu vou mostrar a estrutura de excreção dos cordados. Aí eu vou ter a oportunidade de chamar a atenção disso aqui para vocês. Lá na frente eu prometo que isso aqui vai ser visto com vocês. Fechei. Fechei a diversidade dos animais. Falei de todos os grupos de invertebrados com vocês. Gente, isso dá uma trabalheira do inferno. Com uma horinha de aula e uns quebradinhos de hoje, o Marquinho se fechou. Os anelídeos, os artrópodas e os equinodermas com vocês. Próximo encontro nosso para falar de animal, eu já vou falar só de cordados com vocês. Valeu, gente! Aqui o Marquinho se despede de vocês e chama a atenção para o seguinte. Façam exercícios da apostila de vocês. Já é o primeiro módulo do livro 2 de vocês. Diversidade dos invertebrados que estavam faltando. Anelídeos, artrópodas e equinodermas. Prazer lascado ter estado com vocês. Guardo muita saudade. Na torcida louca por vocês, pela família de vocês, para que nós possamos, da melhor forma possível, superarmos todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família. Traga muita compreensão para um montão de coisa que está acontecendo. Traga esperança, otimismo. Porque nós vamos vencer isso. Valeu, gente! Muito obrigado! E é isso. Valeu!